José dos Santos da Conceição, de 69 anos, que era conhecido por Zé da Bomba, foi encontrado morto por volta de 5h30 da manhã desta terça-feira em sua residência, onde morava sozinho, no bairro do Riozinho, em Bragança do Pará. O corpo foi encontrado por vizinhos. A filha, que preferiu não gravar entrevista, disse que falou com o pai pela última vez na noite de sábado, quando a procurou, se reclamando de ânsia de vômito e febre. Ela manifestou o desejo de levá-lo para um hospital, mas ele negou a ajuda. Durante a visita, ele chegou a se alimentar e retornou para casa, alegando melhoras. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas há a suspeita de parada cardíaca. A polícia isolou a área e o corpo deve ser encaminhado pela perícia ao IML de Castanhal.